Não perca! Grande promoção! Olha só esse Sandero 2012, modelo 2013, com fabricação 2014. Nunca foi táxi na vida, porque não tem cor de táxi. Venha conferir. Preço em box. Esse aqui é o cara. Fiesta 1.0, sobe montanha na terceira. Esse carro aqui, eu vou te contar uma coisa inacreditável. Nunca foi reformado, nunca foi batido, nunca foi feito nada. Vem lavado. Quanto que é esse aqui, meu amigo? Em box, em box. Esse aqui, comprando qualquer um desse, você leva um golfe. Veja. A gente não mostra o lado esquerdo, porque tem um podrezinho e eu não quero queimar venda. Agora esse aqui, ó. A pedra negra Onix. Esse aqui é a pedra negra. Veja só. Ele é todo preto, nunca foi repintado. Preto nunca foi Uber. Uber Black. Talvez seja, porque o dono precisa pagar a prestação. Veja só, que coisa mais linda. Se eu fosse você, levava esse. Ou esse, ou aquele. E agora, comprando qualquer um desse e pagando 50% à vista, você leva um golfe. Coisa mais linda. Você compra o golfe. E pode vender as rodas depois pra qualquer box vagueiro. Esse aqui com a calota especial, que vem com a marca GRID. Não é Chevrolet. Ela é GRID. Passe mais uma vez aqui. E peça o seu preço diretamente em box.